Olá, eu sou Patrícia Caetano, repórter por um dia do programa do meu querido amigo Fábio Abud. Bom, vocês viram aqui que estamos num baile de gala de máscaras, isso mesmo. Não é um pré-carnaval, é para celebrar a vida de uma pessoa muito querida, amiga dos amigos, feliz, autoastral, dinâmica, que ama a vida e sabe agradecer a Deus cada momento vivido. Sim, estamos num baile de gala, mais um baile de gala com um blues, um baile de gala de máscaras. Vem comigo, vamos ver tudo. Essa é Natália, filha da aniversariante, linda igual a mãe. Agora eu vou fazer uma pergunta, olha só como é que ela é linda, gente. Eu conheço desde pequenininha. Natália, o que é Kicela Mãe? A Kicela Mãe é uma pessoa, que eu diria, uma mãe amiga, uma mãe presente, uma mãe dedicada, uma mãe que acredita, que investe. Assim, eu não poderia ter uma mãe melhor do que a minha mãe. Acho que a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Ai, que lindo. E Kicela Avó, ela é a avó, ela tem um filhinho lindo, lindo, lindo. Kicela Avó Coruja. Como é a avó Coruja? Ah, minha mãe é apaixonada pelo Pedro, é também muito dedicada, ela muito carinhosa, é muito apaixonada mesmo pelo Pedro. E essa ideia dessa festa maravilhosa, esse baile de gala, de máscaras, algo inédito, o que você achou disso? Olha, eu acho que, eu estou muito feliz, na realidade, de ver minha mãe celebrando a vida. É muito importante ver esse entusiasmo com a vida, visto que eu trabalho com a saúde, eu fico muito feliz mesmo de ver que ela está comemorando. A gente está em tempos que muitas pessoas não estão felizes, não estão comemorando. E eu acho que vale a pena, assim, ter um momento de celebração, de estar com os amigos, de estar vivendo, assim, junto, abraçando. Eu fico muito feliz de saber que ela está vibrando dessa maneira. Eu fico muito feliz de saber que ela está vivendo, Kissela é uma pessoa, assim, que é exemplo para todas nós, primas, amigas. É um exemplo profissional para mim, de pessoa, uma garra, uma alegria de viver, pessoa maravilhosa. O que você achou dessa ideia de festa, de baile de gala, de máscara, você acha que parece com ela? É a cara de Kissela, isso tudo aqui, tudo a ver com ela, a alegria que ela tem de viver, uma coisa, assim, surpreendente. E você achou o quê? Achou interessante essa história de vibrar junto com Kissela, de comemorar? É ótimo, porque a Kissela é uma pessoa super autoastral, e essa época agora já se aproxima do carnaval, tem tudo a ver o tema com a pessoa, todo mundo muito alegre, a festa está começando, e já está todo mundo muito animado, já pensando no que vai acontecer ainda ao resto do dia, da noite, né? E tudo maravilhoso, e as pessoas são maravilhosas, a festa é perfeita, Kissela é uma pessoa muito autoastral, e todos os seus convidados também são pessoas que com certeza vão aproveitar muito a festa. E eu estou aproveitando para comemorar também o meu aniversário, que foi ontem. Eu falei, Kissela, vamos comemorar juntas. Ah, olha que interessante, a prima comemorando junto. Linda, me diz uma coisa, fala assim, alguma história marcante de você com ela, alguma coisa assim interessante que você gostaria de lembrar? Kissela foi muito importante para mim, principalmente do lado profissional, né? Eu já tinha nela um exemplo, uma prima mais velha, e ela me ajudou muito nisso daí, e me fez nortear os meus passos profissionais. Eu acabei escolhendo a mesma especialidade que ela, me ensinou muita coisa, ela é Fernanda, eu aprendi muita coisa com os dois, foi muito importante para mim. Porque é família de médicos, né? Marido médico, filhos médicos, primos médicos, amigos médicos, é uma profissão linda, já acabei de falar, muito... E eles fazem medicina com muito amor, e isso é muito legal. Você vê o lado da medicina que, eu acho que hoje em dia as pessoas estão deixando até um pouco de lado. É muito importante isso. Deixe uma mensagem para essa alegria, essa celebração, para sua prima, amiga, uma mensagem para ela. Kissela, aproveite o dia de hoje, com toda a energia que você tem, toda a alegria de viver, vai ser maravilhosa a nossa festa. E aí Kissela, aproveite o dia do 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 dia. Kissela, aproveite o dia do 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 dia, chegamos agora com mais amigos da querida Kissela. Marta, o que você me diz de Kicela? O que você está achando da noite, da festa, do convite? Eu não esperava, me surpreendi, porque é uma festa temática, justamente próximo do carnaval, que dá para a gente, além de se produzir mais, relembrar comemorando o aniversário dela. Eu achei a ideia fantástica, Kicela é sempre para cima, animadíssima, e essa festa veio para concretizar o espírito da Kicela, que é de festa, que é de animação e que é de inovação, porque faltava realmente alguém ter essa brilhante ideia, tão próximo do carnaval, na cidade, acontecer aqui como acontece nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, com o baile dos clubes. Eu achei sensacional, fantástico, e vi que todo mundo entrou no clima, que é mais importante. Muito bom! Ela conseguiu reunir um monte de gente linda, na vibe dela, animadíssima. Agora, deixa uma mensagem para essa amiga nossa, querida, maravilhosa, porque eu estou fazendo a entrevista, mas eu também sou admiradora dela, eu também sou amiga dela. Fala, Marta, dá uma mensagem. Kicela, que Deus te abençoe, porque sem Ele nós não somos nada, eu sei que você é uma pessoa que acredita piamente nele, que Deus te ilumine, que você continue essa pessoa para cima, superando qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que vem à sua frente, esforçadíssima, vibrante, que não para nunca, e canaliza suas forças, suas energias, no estudo, no conhecimento, contribuindo para o seu aprimoramento, que eu acho de suma importância. Muito obrigada! Muito obrigada! Eu sou muito grata a essa cidade que me recebeu há muito tempo. Eu sou grata a Campos, que me recebeu assim, com esse carinho. Eu sou grata a Campos, que me recebeu assim, com esse carinho. Eu estou aqui com esse gato lindo, Diego, filho de Kicela, e com a esposa dele também muito linda, a Nora. Olha só! Como você vê Kicela, sua mãe, animadíssima? Eu vejo ela como uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito inteligente. Me ajudou muito, como filho, como profissional. Ela sempre esteve muito presente na nossa vida e me estimulou muito para ser o que eu sou e chegar onde eu estou até hoje. Todo mundo médico, né? Todo mundo da mesma profissão. Então, significa que os pais realmente... Uma coisa para sua mãe, uma mensagem, alguma coisa que você gostaria? Primeiramente, que eu amo muito ela. A amo muito, né? E desejo tudo de bom para ela. Eu sou muito grato por tudo que ela fez. E o que ela deixou de fazer por mim, por nós, eu e minha irmã. E sou muito grato. Isso aqui é a festa dela. E vamos aproveitar. E essa sogra animadíssima, linda, nova também, com uma Nora muito linda. Fala alguma coisa para a sua sogra. Então, eu acho que aqui sou uma pessoa surpreendente. É uma pessoa super autoastral, que faz a gente também querer ser autoastral junto com ela, curtir junto com ela. É uma pessoa que eu aprendi muito, tem uma vida, uma história de vida muito bonita. Uma pessoa que eu admiro muito. Vamos que vamos, vamos aproveitar a festa. Tudo muito lindo, exatamente como ela quis, como ela sonhou. Estamos aqui com essa família linda, o pai de Kicela. Olha que senhor lindo. O irmão Fred, a irmã Gabi, a outra irmã. Gente, só tem gente linda nessa família. O que vocês, o que você me diz, o que é ser pai de Kicela? É muito prazeroso estar aqui nessa festa. E ela, né, exuberante aí, sempre... Alegre, né? É, muito alegre. Fred, e aí? Tá achando o que da festa, da ideia da sua irmã? A festa está ótima. Ela merece, né? Porque é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que tem um coração maravilhoso. Ela é irmã, é muito amiga. Então, assim, merece toda a felicidade, toda a festa, toda a festividade aqui pra ela, é merecido. Cris, e você, fala alguma coisa pra sua irmã querida. Olha, é a minha irmã que tirava as pedrinhas da minha sandália, que a gente andava de mão dada, né? Então, assim, a gente tem uma história de amor, de companheirismo. E ela é minha irmã querida, e eu tô muito feliz de a gente poder comemorar junto com ela mais um ano. E a gente vai comemorar muitos anos nessa festa linda, né? E eu só tenho a dizer que eu amo você, e que você é minha irmã do coração. Ai, chegou a me arrepiar. Nós somos gêmeas. É. Ai, que lindo, gente. Gêmeas, porque mamãe colocava as roupas iguais quando a gente era pequena. Então, era igual, então, somos gêmeas. Ai, muito lindo, Cris. Gabi, e você? É a caçulinha? É. Então, eu quero dizer que Kisla é muito especial na minha vida. Eu tenho duas irmãs bem mais velhas do que eu. Então, assim, é muita alegria eu ter tido a minha mãe e ter essas duas irmãs e Kisla também, e principalmente hoje, né, nesse dia tão alegre pra todo mundo. A gente tá aqui comemorando mais um dia, mais um ano na vida dela. E eu quero desejar tudo de bom pra você, porque você é uma pessoa que alegra nossas vidas. Muito obrigada, Gabi. São lindos, né? Olha, então, essa família linda, essa festa maravilhosa, a cara da aniversariante gata, gata, com uma família linda. Então, o pessoal só tem que curtir. Muita coisa pra curtir ainda, a festa só está começando. Muita coisa pra curtir. Comigo aqui agora, aniversariante, doutora Kisla Azevedo, uma linda, que está fazendo uma festa inédita. Minha amiga há mais de 20 anos, né, Kisla? Desde os tempos da faculdade de Direito, que também fez filosofia, que também resolveu fazer medicina, lógico, é médica. E como foi reunir 200 convidados? Patrícia, durante algum tempo a gente foi colecionando alguns amigos e a gente sente vontade de reunir todas essas pessoas pra celebrar a amizade, a vida. E é muito bom estar com pessoas tão queridas, pessoas tão importantes na vida da gente, como você, uma pessoa que mora no coração da gente e muitos outros queridos, né? Então, eu no meu aniversário, eu já tinha vontade de reunir essas pessoas. E muitas vezes no meu aniversário, vem cá, Fernando, eu viajo. Meu marido, vem cá, Fernando, por favor. No meu aniversário, meu marido gosta muito de viajar. E a gente viaja pra umas praias, que eu gosto muito de praias, você sabe disso, mas eu não podia deixar de estar compartilhando com tantos amigos queridos que você tem visto aqui. Então, essa festa é pra celebrar a vida, a amizade, a gratidão. Eu tenho muito a agradecer a Deus, muito, 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 né? Então, é pra agradecimento, gratidão, gratidão sempre. E um baile de máscaras de gala, uma coisa aí, uma coisa inédita, não é? Como foi essa ideia? De onde surgiu? Eu acho que todo mundo que nasce em fevereiro, já nasce nessa... Nessa vibe. Nessa vibe, né? Nasce já no sangue mesmo, da alegria, né? Com esse entusiasmo. Então, eu acho que nada como um baile de máscaras, né? Pra gente estar celebrando com muita alegria. E é isso aí que a gente tem pra gente estar festejando, assim. Todo mundo entrou no clima, né? Só gente linda, muito bem vestida, muito legal. Tô encantada com a festa. E, doutor Fernando, como que é ter uma esposa maravilhosa, linda, mãe, profissional? É uma colega, né? É uma colega também. Não, é uma coisa assim... É um presente pra vida da gente, né? É um estímulo estar sempre renovando os votos, principalmente. A gente tem uma vantagem, né? De sermos amigos, de sermos colegas e sermos também namorados. Continuamos cultivando isso desde quando eu a conheci ainda. Muito menina, na faculdade, ainda com 17 anos, entendeu? E aí vieram os frutos, os frutos que estão aqui presentes. Os frutos dos frutos, entendeu? Isso é muito bom. Então, a gente tá celebrando hoje, como a Kitala falou. Estamos celebrando a vida, tá? Porque é o bem maior da gente. Patrícia, é uma noite de reencontro. Tem muitos amigos aqui que, às vezes, não se viam já há tempo. Então, é amizade também. Então, eu tô muito feliz. Não, a festa realmente é maravilhosa. Vocês são um casal, assim, um casamento sólido. Dois filhos, neto. É realmente ter que celebrar, agradecer a Deus todos os dias. E, assim, Kisela, eu conheço há muitos anos, uma pessoa muito alegre. Vocês um casal muito lindo. Que Deus abençoe. E, assim, como que fica o coração de Kisela hoje? E agradecimento a tudo isso. O que tá passando no seu coração hoje? É, tá muito alegre. Transbordando de alegria. E esperando todos vocês, assim, com muita gratidão pela amizade. E por todos vocês que enfeitaram o meu caminho. Você é uma querida que... Eu nem posso falar muita coisa, senão eu vou me emocionar. É uma irmã, né? É, Patrícia, você é uma querida mesmo, né? Você, Rose... Eu nem vou falar de outros aqui pra não ser injusta, né? Mas tem tantas pessoas que na minha vida me fizeram tanto bem. E eu gostaria que eles soubessem disso. Com esse carinho que eu tô preparando aqui pra eles. Eu não tenho palavras, eu... Sabe que eu amo você, te admiro, sua família, sua história. E eu tô muito emocionada em Fábio ter me dado essa oportunidade de ser repórter por um dia numa festa de uma amiga muito querida, muito amada. E, doutor Fernando, uma mensagem pra essa esposa maravilhosa e pra esse dia? Uma mensagem pra uma esposa maravilhosa, que ela continue maravilhosa. Perfeito. Simplesmente maravilhosa. Perfeito, perfeito. Obrigada. A gente tem muita dificuldade. Dificuldade, não sei, que a vida causa essa dificuldade, ou isso, causar a dificuldade pra vida, que muitas vezes a gente coloca na conta da vida, mas nós não somos isso aí. Mas o bacana do filme, da história, é que fala do resgate. A síntese desse filme, dessa música, é o resgate. E nós vivemos nos resgatando o tempo todo. Nós fomos resgatados primeiramente por Deus. Todos sabem disso. E depois nós vivemos resgatando um ao outro. E nós estamos aqui hoje, porque estão aqui representando os amigos. Então quem resgatou a gente? Um tio. Um amigo, um parente, um colega. Entendeu? Nós estamos aqui hoje com a família. Eu disse que um dia foi um resgate. Eu resgatei a vida. Por isso nós não fomos aqui. Diego, Natália, Pedro e dormindo lá em cima. Entendeu? Então isso é interessante. Resgate. Isso faz com que a gente continue um amigo, um parente, um colega. Entendeu? Nós estamos aqui hoje com a família. Eu disse que um dia... Com um amigo. Ó. Que? 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 Amém. 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 Amém.